Afinal, quem somos? Capítulo 10, parte B. A Doutrina Espírita Estabelecidos os primeiros diálogos na noite de 31 de março para 1º de abril, houve forte alvoroço em Randesville. Todos os vizinhos acorreram a presenciar os fatos. Organizou-se um alfabeto convencional e o batedor contou sua história. Chamara-se Charles B. Rosman. Fora assassinado naquela casa e enterrado no porão, juntamente com seu baú de vendedor ambulante, depois de roubado o dinheiro que trazia. Para confirmar essa mensagem, cumpria-se, todavia, encontrar o esqueleto no porão da casa. Fizeram-se, portanto, penosas escavações, quase inúteis, porque o cadáver não apareceu, embora se descobrissem cabelos humanos e outros vestígios. Os desposos completos eram procurados, mas em vão. A estação chuvosa do ano e o terreno pantanoso, de modo que brotava água de todos os lados, enchendo a vala que ia se abrindo, impediam o prosseguir das pesquisas. Foi mister cessar o trabalho sem encontrar o esqueleto. Ficou interrompida a verificação. 56 anos mais tarde, abateu-se uma parede falsa no porão e foi encontrada a ossada, quase completa, e o baú, bem conservado do vendedor ambulante, que fora roubado e assassinado. Nota explicativa 9 Reproduzindo parte deste artigo, primeiramente publicado em Mundo Espírita, da Capital Federal, o nosso talentoso confrade Alfredo Miguel, em seu excelente livro As Heroínas, de Randesville, acrescenta este valioso comentário. Tal ocorrência se realizou em 23 de novembro de 1904. O Boston Journal, periódico que nenhum compromisso mantinha com a causa espírita, a propósito do achado macabro de Charles B. Rosman, estampou em suas colunas a seguinte notícia. Foram encontrados, na casa habitada pelas irmãs Fox, em 1848, restos do cadáver que se supunha a causa dos ruídos que se ouviram pela primeira vez na citada casa, visto este achado dissipar as últimas sombras de dúvida que podiam pairar sobre a veracidade do que afirmavam ambas as irmãs quanto à comunicação espírita. As irmãs Fox declararam que haviam estabelecido comunicação com o espírito de um homem, o qual informara ter sido assassinado e sepultado na parte interior da habitação, que fica entre o soalho e o solo. Repetidas escavações, levadas a efeito para encontrar o cadáver, deram um resultado incompleto, pelo que não se pôde obter a prova concluente daqueles relatos. A nova descoberta e a almejada confirmação realizaram-na nos escolares que penetraram no porão da casa de Rendesville, de onde as irmãs Fox tinham ouvido os estranhos ruídos. Guilherme H. Hyde, conhecido vizinho de Clyde e proprietário da casa, mandou fazer minuciosa inspeção, encontrando-se o esqueleto humano quase completo entre a terra e os escombros de uma adega semidestruída. Esse esqueleto, sem dúvida alguma, era o do vendedor ambulante assassinado, segundo se dizia há 55 anos, em um aposento de moradia e em seguida sepultado naquele sítio. O Sr. Hyde comunicou o fato aos parentes das irmãs Fox e a notícia do achado fora levada à Ordem Nacional dos Espíritas, muitos dos quais se recordavam de ter visitado a casa mal-assombrada, como vulgarmente a denominam. O achado dos ossos veio confirmar a declaração do espírito recebida por Margaret Fox em abril de 1848. Também se encontrou junto aos ossos um baú de folha de Flanders pertencentes ao mercador e que foi levado para Lillydale, centro dos espiritistas norte-americanos, para onde igualmente se transportaram os restos encontrados na velha casa de Heidesville. Seleção extraída e traduzida por Alfredo Miguel do livro de Carlos Luiz Chiesa, Origem del Espiritismo e Su Doctrina. Por um tal Bel com sua mulher, habitara o barracão cinco anos antes. Confirmava-se assim as comunicações do espírito recebidas mais de meio século antes do esboroamento da parede falsa que ocultara o crime. O casal Bel tinha uma criada chamada Lucrécia Pulver, que dormia no barracão com os patrões. Na noite do crime, mandaram-na pernoitar na residência de seus pais, sob pretexto de que necessitavam do seu dormitório para o hóspede. Na manhã seguinte, quando ela regressou, foi informada de que o vendedor ambulante partira de madrugada. Algum tempo mais tarde, essa criada ouviu alta noite ruídos na adega e se alarmou, supondo tratar-se de ladrões. Mas a patroa tranquilizou, afirmando serem as ratazanas que infestavam o porão. No entanto, aquela agitação insólita na adega, a dez horas, era o trabalho dos esposos Bel para desenterrar o corpo do lugar em que se achava a fim de escondê-lo com mais segurança junto à parede e construírem uma divisão falsa pelo lado de dentro, de madeira, a desnortear em eventuais pesquisas, como realmente sucedeu cinco anos mais tarde. Depois de perpetrado o crime, foi propalada a notícia do desaparecimento do vendedor ambulante. Bel se alarmou com a divulgação e logo solicitou aos moradores daquela região que subscrevessem uma declaração, atestando que sempre o conheceram como pessoa prova e incapaz de praticar uma ação delitorosa. O mesmo barracão, há poucos anos, foi transportado para Lili Dali, no estado de Nova York, onde se acha reconstruído e bem conservado, hoje considerado como relíquia histórica. Nele se acham os ossos e o baú do vendedor ambulante Charles B. Rosma, ou Rosna, ou Raula, Rauma, modo que também é grafado comumente. Como de tudo isso foram lavradas atas, houve registro na imprensa, ficando os fatos solidamente documentados. Não resta dúvida que bastaria esse episódio para afirmar a tese fundamental do Espiritismo. O Espírito sobrevive à morte do corpo e pode comunicar-se conosco. Apesar da evidência que resultava da descoberta por essa via de um crime ignorado, as meninas Fox, que sem o saberem eram médiuns de poderosa força, foram qualificadas de impostoras por afirmarem que podiam obter fenômenos espíritas notáveis. Não tolerando mais a falsa acusação que nos imputam, revidava a família Fox. Estamos acordes em submeter as meninas a uma inquisição rigorosa. Somente impomos a condição de que se nomeiem seis membros proeminentes da nossa sociedade, eleitos em espontânea reunião, para dirigir e fiscalizar as provas. Podemos, outro sim, afirmar ao público que ninguém se acha mais interessado do que nós em descobrir a origem real dessas misteriosas manifestações. Pois, se os fenômenos assistidos couberem em qualquer, em quaisquer dos comezinhos princípios físicos ou fisiológicos que conhecemos, cuidamos que a investigação proposta contribuirá para que a farsa seja descoberta. Estando a atenção humana dividida entre a confirmação e a negação dos fatos, mais depressa aceitaremos as conclusões que daí originarem, sobretudo, se da parte dos comissionados houver os mesmos princípios de honestidade que vimos lhes oferecer. Nota Explicativa 10 Carlos Luiz Chiesa Origem del Espiritismo e sua Doctrina Três comissões, uma após outra, foram designadas e nenhuma pôde descobrir o mais ligeiro vislumbre de mistificação nem reconhecer a causa produtora do fenômeno. A última, composta de cidadãos mais ilustres e sépticos que haviam qualificado as anteriores de estúpidas ou coniventes, depois de sujeitarem as duas meninas a um rigoroso exame e de as fazerem deitar com os pés descalços e os lençóis atados em volta dos artelhos, verificaram que os sons e as pancadas misteriosas se produziam nas paredes, no teto, nos móveis, sem que lhes fosse possível descobrir a causa produtora nem indícios de qualquer artifício ou impostura. Reconheceram mais que, por meio dessas pancadas, se obtinham respostas inteligentes e satisfatórias e diversas perguntas feitas, algumas mentalmente formuladas. Em breve, outras pessoas que frequentavam as reuniões da família Fox verificaram que possuíam faculdades análogas que, em maior ou menor grau, lhes permitiam entrar em relação com os espíritos. Durante os primeiros anos, o movimento espiritualista se estendeu pelos Estados Unidos, apesar de lutar sempre e em toda parte contra o mais desenfreado septismo, mas sempre adquirindo numerosos prosélitos, notadamente nas classes mais cultas da sociedade. Três anos depois, em 1851, constituiu-se em Nova Iorque um grupo formado dos homens mais inteligentes que, com o intuito de estudar a fundo o fenômeno que se dizia espírito, averiguariam o que de sério e aceitável havia. À frente desse grupo figurava o eminente jurista Sir John Ward Edmund, que foi sucessivamente membro de ambas as casas do Congresso de Nova Iorque, presidente do Senado e juiz do Supremo Tribunal de Apelação, distinguindo-se dos demais pelo seu irredutível septismo. Apesar de bem credenciado, teve de render-se a evidências dos fatos, tornando-se depois um dos mais poderosos propagandistas da nova doutrina. Os primeiros trabalhos sobre a matéria que se propuseram estudar foram publicados a 1º de agosto de 1853 no New York Courier, que provocou extraordinária sensação de espanto. Dias depois, no New York Herald, de 6 de agosto de 1853, declarava Comecei a investigação convencido do insucesso e disposto a torná-la pública no caso de uma impostura. Mas, chegando a conclusões diferentes, sinto-me no dever de declarar os resultados eficientes de minhas pesquisas. O interessante a ser notado é que os fenômenos espíritas que, a princípio, o juiz Edmund verificara em diversos médiuns, passara a reproduzir-se em sua filha Laura e nele próprio. A filha, medianizada, chegou a falar em nove ou dez línguas que lhe eram inteiramente desconhecidas, manifestações classificadas em espiritismo de medianidade, poliglota ou xenoglossia. Nota explicativa 11 John W. Edmunds Espiritualismo Volumes 1 e 2 As Reminiscências do Juiz Edmunds Traduzido Em 1854, constituiu-se nova sociedade investigadora, composta de médicos, advogados, senadores, magistrados, eclesiásticos e escritores. E não satisfeito ainda com isso, o ilustre professor e distinto clínico MAPS, lente da Academia Nacional, organiza um novo grupo de doze amigos entre os seus colegas e, na maioria, sépticos e materialistas. Mas, fato singular o que se dedicaram ao estudo dos fenômenos espíritas, a despeito do septismo anterior e da aparente inverossimilhança dos fenômenos, todos se tornaram espíritas convictos. Nota Explicativa 12 A.A. Martins Velho O Espiritismo Contemporâneo Nos Estados Unidos, o movimento inicial espiritualista alastrou-se pelo mundo todo, onde se tem propagado extraordinariamente. E note-se que, no início, o espiritismo recrutou, de preferência, os homens mais ilustres e sábios. Por intermédio de seus comunicados e manifestações, foram os espíritos de inteligências extraterrenas que abriram os caminhos a essa doutrina, revelando as maravilhas do universo e a imortalidade da alma. Quando as questões formuladas por um sábio, professor, Leon e Poli, Denizar Rivail, Allan Kardec, da Academia Real de Arras, ex-discípulo e assistente do célebre professor Pestalozzi, obtiveram respostas de tal elevação que transcendiam, naquela época, a todos os conhecimentos da ciência em geral e que, pela enorme extensão científica revelada, só poderia ser atribuída à faculdade supranormais, consoantes aos graus de desenvolvimento dos espíritos instrutores. Quando, em 1855, as manifestações julgadas novas das mesas falantes, das pancadas sem causa apreciável, dos movimentos insólitos, dos objetos imóveis, começaram a atrair atenção pública e chegaram a produzir, nas imaginações ardentes, uma espécie de febre devido à novidade dessas experiências, Allan Kardec, estudando há um tempo o magnetismo e os seus singulares efeitos, acompanhou com a maior paciência e mais judiciosa perspicácia às inúmeras tentativas experimentais feitas em Paris. O grave pensador, então, recolheu e coordenou os resultados obtidos por uma longa observação e compõe um corpo de doutrina relatando os fundamentos que marcariam a nova etapa da evolução humana. Em 18 de abril de 1857, na capital da França, lança aos ventos da publicidade a primeira edição do Livro dos Espíritos, obra que seria o marco inicial da sua imortalização. É de interesse sabermos que essas mesmas questões, antes de virem a lume, foram formuladas em outras cidades, em ambientes diferentes e em meios completamente diversos e que alcançaram, todavia, idênticas respostas e iguais êxitos. Não queremos afirmar com isso que foram respondidas integralmente quanto à forma, porém, sim, quanto à essência. No princípio, muitos se enganavam com a natureza e fins do Espiritismo, cujo alcance não percebiam. O que mais imperou foi a curiosidade. as manifestações valiam por distração. Brincava-se com os Espíritos enquanto eles se prestavam a isso e era tudo um passatempo. Tal processo de manifestação, no seu início, representava uma tática hábil dos desencarnados. Sob a forma de divertimento, a ideia germinou e lançou raízes sem assustar as consciências timoratas. Quando os Espíritos brincalhões sucederam os sérios e moralizadores quando o Espiritismo assumiu o caráter de filosofia e ciência, os fúteis não lhe acharam mais nenhuma graça. Para os que vivem a vida material, foi ele um censor importuno, desmancha prazeres. Não fizeram falta os desertores porque os homens frívolos nunca são bons auxiliares. Entretanto, não foi perdida aquela primeira fase. Com o fervor do disfarce, a ideia popularizou-se e cem vezes mais do que se tivesse desde o princípio revestido uma forma severa. Dos próprios levianos e refletidos saíram pensadores sérios. As manifestações pareceram matéria maravilhosamente explorável. Houve muito que pensassem fazer delas uma indústria, assim como houve quem descobrisse uma variante à adivinhação, um meio porventura mais seguro que a cartomancia, a quiromancia, etc., para conhecer o futuro e descobrir coisas ocultas, pois julgavam naquela época que os espíritos sabiam tudo. desde que reconheceram que a especulação falhava e que os espíritos não os ajudavam a fazer fortuna, a lhes fornecerem os números sorteados da loteria, a predizerem a buena dite e adiantarem previsões, a colaborarem na descoberta de tesouros ou na obtenção de heranças, a ensinar alguma invenção vantajosa que lhes suprisse a ignorância e os dispensasse do trabalho intelectual e material, condenaram os espíritos por imprestáveis e taxaram de ilusórias as manifestações. Outros indivíduos mais perspicazes lobrigaram o homem na criança que acabava de nascer e tiveram medo dele, como Herodes o teve do menino Jesus. Não ousando atacá-lo de frente, sugeriram que o sufocasse com abraços e lhe tomasse a máscara a fim de introduzir-se por toda a parte, soprar astuciosamente a calúnia, espalhar sorrateiramente o veneno da inveja, lançar o pomo da discórdia, arrastar os excessos comprometedores, impelir a doutrina por sendas ridículas e odiosas, simulando declaradamente conhecimentos de cátedra. Há ainda os que desfalecem diante de uma decepção de uma ambição iludida, de uma preeminência não alcançada do amor próprio ofendido, de um transe difícil, imaginando que por se julgarem espíritas estão isentos de qualquer provação. Há finalmente os que recuam diante do sacrifício da comodidade, temem o que se pode dizer e desorientam-se, desnorteiam-se facilmente com a mistificação. Se não chegam a desertar, desfriam rapidamente. Vivendo para si e não para os outros, querem as benesses da crença, mas que ela nada lhe custe. Os que assim procedem podem ser carentes, mas não crentes egoístas. Fazem número, não se pode contar com eles. Os demais são espíritas dignos da denominação, aceitam e analisam todas as consequências da doutrina, sabem evitar os escolhos e caracterizam-se pelos esforços que fazem por melhorá-la. São, em suma, os que estudando a parte doutrinal e a científica, espalham pela humanidade os benefícios que ela prodigaliza a todos os que a procuram de consciência tranquila e espírito sereno. Nota Explicativa 13 Allan Kardec Obras Póstumas Para aqueles, porém, a quem os preconceitos de escola e religião obcecam por forma tal que, acima de todo testemunho humano, colocam a sua opinião pessoal ou baseada na opinião pessoal de seus mestres ou nos dados de uma religião infalível ou de uma ciência já revela e rotineira e cuja vaidade os leva a crer que atingiram a meta do saber humano e que só eles têm um monopólio exclusivo da inteligência e do bom senso. Para eles, tudo o que fica dito e o muito mais que nos resta dizer não logrará, por certo, abrir a mínima brecha no seu cômodo dogmatismo filosófico ou religioso. Outros, igualmente vaidosos, sentenciam que, antes de nos dedicarmos ao estudo de uma determinada ordem de fenômenos, cumpre ao sábio verificar primeiro se eles são possíveis. Como se fosse coisa fácil de verificar a possibilidade de um fenômeno sem primeiro o estudar atentamente. Restam-nos, por último, os críticos e os sabichões, geralmente afirmam comparando e deduzindo fatos que ouviram dizer de terceiros, cujos comentários são manobrados de acordo com as capacidades de seus conhecimentos e variam segundo os interesses a defender. Eilos, então, de pés juntos, afirmando categoricamente, sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Isso são anomalias da percepção. Como Allan Kardec, também diremos primeiramente que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, mistificação. Mas, por que singular coincidência os mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como compreender que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestassem a tais manejos? E com que fim? Falciando-lhe o terreno, são ligeiros ao mudar de tática e dizem então que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se esta doutrina que já conta milhões de adeptos só os recruta entre os tolos e imbecis? Os fenômenos em que ela se baseia são de tal modo extraordinários que podemos conceber a dúvida aos que lhe desconhecem a existência, o que, porém, não podemos admitir a pretensão de alguns críticos, sabichões ou incrédulos de terem o monopólio do bom senso e sem guardarem as conveniências e respeitarem a idoneidade moral dos adversários. Classifiquem como um desplante de ineptos os que lhe não seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião de criaturas que observaram durante muito tempo estudaram e meditaram alguma coisa constituirá sempre quando não uma prova uma presunção no mínimo a seu favor, visto ter logrado prender a atenção dos homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros nem tempo a perder com futilidades. nota explicativa 14 Allan Kardec Obras Póstumas O que deixamos dito basta para convencer aqueles a quem o testemunho humano não é uma coisa vã de que o espiritismo tanto na parte doutrinal como na científica não é uma superstição filha de uma crença banal ou de uma credulidade própria de cérebros doentios O espiritismo é uma convicção baseada em mitíades de fenômenos transcendentes atestados por homens eminentes e consenciosos que nem podiam iludir-se nem seriam capazes de iludir de nos iludir a nós nota explicativa 15 A.A. Martim Velho O Espiritismo Contemporâneo O Espiritismo Contemporâneo O Espiritismo Contemporâneo O Espiritismo Contemporâneo O Espiritismo Contemporâneo